A Prefeitura de Barão de Grajaú segue firme em seu compromisso de enriquecer a vida dos nossos cidadãos. Esta semana foi repleta de progresso e ações significativas. Vamos conferir? Começamos pela segunda, conectando comunidades. Visitamos o povoado Gameleira para os retoques finais na nova ponte da localidade, uma estrutura vital que promete melhorar a conectividade e o transporte na zona rural daquela região. Terça-feira recebemos alimentos frescos e nutritivos que vão compor a merenda escolar servida em nossas escolas. É o sabor da qualidade, garantindo a energia alimentar aos nossos estudantes. Na quarta, foi dia de comemorar o Dia do Meio Ambiente. Nossa cidade se tornou mais verde. Alunos da Escola Domingos Machado plantaram árvores na Praça Santo Antônio e a Praça da Vitória foi palco de uma solenidade inspiradora, com distribuição de mudas de árvores para a população pela Secretaria de Meio Ambiente. Quinta-feira, conferimos a qualidade confirmada. Acompanhamos de perto a preparação e distribuição da merenda escolar na Escolinha da Mônica e na Escola Domingos Machado, onde a excelência dos lanches é nossa prioridade e marca registrada. Sexta-feira teve saúde e homenagens. Ainda homenageando o Dia das Mães, celebramos essas mulheres maravilhosas na Escolinha da Mônica. A unidade foi palco de uma série de atividades que enalteceram o papel essencial das mães em nossas vidas. Na mesma sexta, também foi dia de cuidado integral no Hospital Bar Jonas Lobão, com procedimentos de saúde, ambulatoriais e emergenciais. Tudo sob a supervisão de uma equipe médica altamente qualificada e equipamentos modernos de última geração, garantindo o bem-estar e a segurança dos pacientes. Cada dia desta semana trouxe mais avanços importantes para Barão de Grajaú. A Prefeitura se orgulha de cada passo dado em direção a um município mais saudável, conectado e sustentável. Continuaremos trabalhando com dedicação para você. Prefeitura de Barão de Grajaú. Trabalho feito, povo satisfeito.